Um balanceio pra você 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 Onda que vem no ar Sabe acariciar Por lá cessar Sai, sai a roda Sim, sabe balançar Sambi, salvá Um balanceio pra você Um balanceio pra você Um balanceio pra você Um balanceio pra você E aí Um balanceio pra você O balanço é pra você, e o seu balançar Caminho do mar quem vem Quem tem na mão vai tapar, quem de não vai dar Com cada baiana tem O balanço é pra você, e o seu balançar Caminho do mar quem vem Quem tem na mão vai tapar, quem de não vai dar Com cada baiana tem O balanço é pra você, e o seu balançar Sai, sai a roda, sem sangue balançar Samba e salar O balanço é pra você É o balanço é pra você 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 O balanço é pra você